Estamos de volta com o nosso programa especial. No primeiro bloco, vimos como fica a sua cidade no futuro. Vimos também o futuro já em 2015, lá do outro lado do mundo. E entendemos, cidades são feitas de pessoas. Então, como fica a sua vida? Será que a tecnologia vai tomar o seu emprego? Como será o seu trabalho? E a tal felicidade? Será mais fácil ou mais difícil chegar a ela? Bem-vindo ao nosso Manual de Sobrevivência do Amanhã. É, quem diria? O Homem de Ferro é o modelo do que vem por aí. Não, você não vai vestir uma armadura genial e sair voando. Seria legal, mas não é isso. O super-herói que cria e testa tudo primeiro virtualmente é um homem da indústria 4.0. Mas afinal, o que é isso? Hoje funciona assim, cada um cuida do seu. O engenheiro faz o projeto, depois é feita a manufatura, um modelo. A linha de produção começa a fabricar a peça, que é enviada para a loja para que você possa comprar. Na indústria 4.0, todo mundo participa do processo, independentemente da área. Assim, um erro pode ser percebido lá no começo, antes mesmo que aconteça. Todo mundo pode sugerir ideias. E, claro, o processo fica mais rápido e mais eficiente. Na Embraer, maior empresa de fabricação de aviões do Brasil e terceira maior no mundo, os projetos para o futuro já decolaram. Eu entendo que a indústria no Brasil vai necessariamente caminhar por aí para se manter competitiva, senão, simplesmente, ela estará fora do jogo. Antes, um novo modelo demorava 15 anos para ser produzido. Hoje, são só quatro. Com essa rapidez, sobra tempo para pensar inovações. Dentro da Embraer, um grupo de especialistas estuda como será o avião do futuro, daqui 30 anos. A gente está vendo o avião ainda como, vamos dizer assim, uma fuselagem, um cilindro e duas asas. Existem vários conceitos novos de avião que estão sendo estudados. Aviões em que não é mais um cilindro, é uma asa. Ela é praticamente uma asa voadora. Eu vejo com um enorme entusiasmo que a gente tem vindo aí pela frente. Com a indústria 4.0, como fica o trabalhador? Nunca mais deve apertar um parafuso. É nisso que aposta esse executivo também do mercado de aviação. Essas pessoas que hoje apertam parafuso, eles vão apertar botões em tablets ou telefone, mas eles vão alimentar o que a máquina vai fazer em menos de 10 anos. Quem também está se adaptando são as prefeituras. Nada de depender de um setor apenas. Assim, demissões em massa não prejudicam a economia da cidade. É nessa saída que Taubaté aposta com a construção de um parque industrial e tecnológico. Hoje as grandes empresas não empregam mais um grande número de funcionários, um grande número de trabalhadores. Aqui a gente vai desenvolver arranjos produtivos novos, conciliando a incubação da tecnologia, conciliando o ensino, Criatividade, o que a gente espera é que Taubaté do futuro, nos próximos 15 anos, seja uma Taubaté da criaticidade. Criatividade e indústria. Uma combinação que vai ser levada, inclusive, para dentro da sua casa. Se a gente for pensar que na sua casa você pode ter uma fábrica com impressora 4D e com um robô que faz um processo repetitivo, você já pode virar um empresário ou uma pessoa que é dona de indústria. No futuro você terá um assistente robô. São como se fossem um auxiliar pessoal, assim. Não te deixam esquecer que você tem que cortar o cabelo, não te deixam esquecer que hoje é segundo você tem que dar remédio para o seu filho, tal hora. Eles vão tomar o seu lugar sim, mas não tenha medo deles. De cada um emprego que se fecha por ela, para esse mundo da inovação, quase três novos estão se abrindo. E a maioria desses empregos são empregos baseados no conhecimento humano, baseados na inteligência. Então aquele trabalho repetitivo, isso deixa para os robôs. Trabalho chato para robôs. E para a gente, um mercado com mais de 500 novas profissões. Como piloto de drone, fabricante de partes de corpo humano, consultor de criatividade e inovação. A única certeza que a gente tem é que todas as profissões vão sofrendo mudanças. Seja por impacto de tecnologia, seja por mudança na nossa sociedade. A gente vai trabalhar num espaço de tempo menor, mas aproveitando mais esse tempo. E que tempo vamos aproveitar? Os 100 anos a mais, que devemos ganhar com os avanços da saúde. Uma invenção que vai ser fantástica vai ser quando a gente tem esse conceito de poder viver 200 anos, 300 anos e ter a memória disso. Porque agora a gente consegue fazer com que os seres humanos vivam 100 anos, mas muito sem qualidade de vida. Para quando é isso? Para já já. O futuro já começou. Na economia do futuro, além das mudanças de estilo, a consciência também tem vez. Em São Sebastião, um casarão compartilhado. Gabriel fez mestrado em sustentabilidade na Suécia. E decidiu criar um espaço de co-working. Ou seja, um espaço coletivo de trabalho. A ideia é juntar no mesmo lugar gente de várias áreas. E dar chance a profissionais de não terem que sair da cidade para buscar emprego. São Sebastião é realmente uma cidade pequena, onde não tem uma economia muito forte. E as pessoas, os jovens principalmente, quando fazem 18 anos, vão estudar em outra cidade. Então a gente perde esse potencial jovem na cidade. E isso dá origem a diversas possibilidades de trabalho, desenvolvimento de projetos. E aumenta o potencial de todas essas iniciativas que já estão acontecendo aqui na cidade. Para conseguir emplacar a iniciativa, Gabriel recorreu ao crowdfunding. Crowd é multidão em inglês. Funding, financiamento. Você aí tem uma ideia. Lançar um livro, por exemplo. Coloque essa ideia em um site. E pelo mundo todo, quem acreditar no seu sonho, doa dinheiro para você transformá-lo em realidade. O casarão do Gabriel precisava de 65 mil reais. Atingiu 73 mil. Prova de que a união não faz só a força. Faz também futuro. E a gente consegue envolver pessoas pelo simples fato de estar trabalhando e estar se dedicando, né? E de estar estudando junto, criando junto. Ao longo do programa, a palavra felicidade apareceu muitas vezes. E não é à toa. Felicidade precisa ser uma preocupação. É essencial para se viver melhor, para um futuro melhor. Então a gente quis saber. Hoje, você é feliz? A Rede Vanguard encomendou uma pesquisa inédita por aqui, para medir o índice de felicidade dos moradores da região. Foram ouvidas pessoas em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Pindamonhangaba. E o resultado deixou a gente com um sorriso no rosto. 84% das pessoas disseram que são felizes. Os motivos? Disparado em primeiro lugar, aparece a família, com 39%. Seguida de amor, com 18% e religião. Em compensação, 83% das pessoas também são estressadas. As causas? O estudo comprovou que a campeã do estresse é a violência, com 20%. Depois, política, com 14%. E injustiça e trânsito. E a violência deve continuar como a principal causa de estresse. Palavras de Rodrigo Pimentel, o autor de Tropa de Elite. Missão dada, parceiro. É missão cumprida. Quando você lança projetos habitacionais em regiões onde você não tem educação, esporte, cultura e lazer, principalmente cinema, teatro, shopping center, praças, você provoca fenômenos de geração de guetos. O que vai ser um grande problema para a polícia militar, para a polícia civil nas próximas décadas. O prefeito podia ajudar muito, ele podia trabalhar trazendo esses conjuntos para o centro da cidade. A pesquisa revelou também que 52% dos entrevistados acham que vão estar menos estressados no futuro. Será? A tendência é ter um pouco mais de estresse ainda e depois a tendência é o reequilíbrio desse estresse. Nós estamos bebendo demais, consumindo demais, querendo demais e a gente trabalha demais para poder pagar todas essas contas. E você, está fazendo a sua parte para ser feliz no futuro? Não sabe como? Um dos maiores especialistas em felicidade, o inglês Paul Dolan, mandou pra gente 5 dicas práticas para você ter boas doses de alegria. A primeira, todos os dias escute ao menos um pedaço da sua música preferida. Daquela, sabe? Que faz você se sentir novinho em folha. Fique 50 minutos por dia com alguém que você gosta. Se puder, fique mais tempo. E aí, Ana, tudo bem? Reserve um tempo livre diariamente para você. Isso ajuda a relaxar, sair da rotina e imaginar coisas. Viva uma nova experiência todos os dias. Afinal, ninguém gosta de mesmice, não é mesmo? Ah, e tem também a última receita. Ajude alguém. Valeu! Aliás, se existe uma tal fórmula de felicidade, ela certamente passa por ajudar alguém. Flora Vitória, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Coaching e reforça. Estender a mão faz bem para a saúde. Quanto mais engajado na comunidade você estiver, mais feliz você vai ser. Quando o indivíduo tem engajamento comunitário, ele vive mais tempo. Aos 77 anos, essa senhora aposta nessa receita. Lia Maria Aguiar é herdeira de um banco. Ela acaba de colocar no testamento a doação de todo o dinheiro que tem. Dois bilhões e meio de reais para a fundação que criou em Campos do Jordão. Uma instituição que tenta mudar a vida de crianças através da cultura. Você vai ser o que desenhar. Por que fazer isso? Porque a gente sente que está fazendo uma coisa útil. Parece que a vida da gente fica maior. O íntimo da gente se completa. E quando nos sentimos mais completos, fica mais fácil ter persistência. Acreditar num futuro melhor. Fica mais fácil realizar o sonho. Mesmo com os pés cansados, o sorriso no rosto é garantido. E a gratidão também. No fim, a gente aprende que ser feliz é simples. Precisamos fazer a diferença no futuro não só da cidade, mas no futuro das pessoas também. É fazer a diferença no amanhã de alguém. É fazer alguém feliz. Eu não sei como você vai construir seu próximo ano ou sua próxima década. Mas tenha uma certeza. Você pode escolher o caminho. E isso é tudo o que você precisa. 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 Legenda Adriana Zanotto